Digno dessa canção, só Tu és, Senhor Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor Digno da minha vida, Tu és, Senhor Oh, eu sou Teu Nome que é sobre todos, é o Teu, Jesus Fonte da salvação, só Tu és, Jesus Digno da minha vida, Tu és, Jesus Oh, eu sou Teu Santo Tu és incomparável, és inigualável Abre os meus olhos, Senhor Mostra Quem Tu és e enche o meu coração Do amor que faz mudar o mundo Enche-nos, Jesus, com Teu amor Digno dessa canção, só Tu és, Senhor Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor Digno da minha vida, Tu és, Senhor Oh, eu sou Teu O nome que está acima de todo nome Nome que é sobre todos, é o Teu, Jesus Fonte da salvação, só Tu és, Jesus Digno da salvação, só Tu és, Senhor Digno da minha vida, Tu és, Jesus Oh, eu sou Teu Oh, eu sou Teu Santo Santo És incomparável, és inigualável És inigualável Mostra quem Tu és e enche o meu coração Do amor que faz mudar o mundo Santo 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 És incomparável, és inigualável Abre os nossos olhos, Senhor Mostra quem Tu és e enche o meu coração Do amor que faz mudar o mundo Do amor que faz mudar o mundo Raízes profundas no conhecimento de quem Tu és, Jesus Tu és o nosso fundamento O firmamento de todas as coisas Seja o nosso fundamento, Jesus Hoje e para sempre Hoje e para sempre, para sempre Eu vou construir minha vida em Ti Tu és meu fundamento Tu és meu fundamento Eu vou confiar somente em Ti Não vou ser abalado Não vou ser abalado Eu vou construir minha vida em Ti Tu és meu Tu és meu E eu vou confiar Não vou ser abalado Não vou ser abalado Abre os meus olhos, Senhor Mostra quem Tu és e enche o meu coração Do amor que faz mudar o mundo Só Tu és incomparável És inigualável Abre os meus olhos Abre os nossos olhos Quem Tu és e enche o meu coração Quem Tu és e enche o meu coração O amor que faz mudar o mundo Eu vou construir minha vida em Ti Tu és meu fundamento Tu és meu fundamento Não vou ser a morte vencer-se O veu tu rompeste A tumba vazia Agora está o céu Te ator Proclama Tua glória, pois ressuscita Ele é invencível És invencível, inigualável Onde prazer Teu é o reino Teu é o reino Tu é a glória Acima de todo o nome Está Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é O nome de Jesus, meu rei Poderoso esse nome é Mais forte que tudo é Poderoso esse nome é Nome Poderoso esse nome é Nome Esse é o nosso Deus Te adoramos